Olá, boa noite, meus queridos, como é que vocês estão? Eu estou aqui bem e feliz, como vocês podem ver. Mas eu estou com um probleminha no meu WhatsApp e quero conversar com vocês, seriamente. Para você que mandou mensagem na terça, na quarta, na quinta e na sexta e no sábado, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e não teve resposta, mande um oi, mas mande só um oi, mas só se você não teve resposta. Se você teve resposta, não diga, oi, eu já tive resposta. É muito, eu estou com mais de mil mensagens e sem querer, hoje à tarde eu estava respondendo mensagens de terça-feira para cá e sem querer eu marquei todas as cumulidas, então eu não sei mais onde eu parei de responder. Aí eu continuei vendo, mas é muito, eu não posso rever todas, eu fico estressada, cansada, é muita mensagem. Então eu te peço, só mande mensagem se for algo realmente urgente, importante, para mim poder me atualizar um pouco, tá? Marcação de consultas, isso sim, tudo certinho, comprovante de depósito, pergunta referente à consulta, estou aqui, mas eu não vou ter tempo para bater papo, eu estou com muita coisa acumulada, de verdade. Então se você não respondeu, não teve resposta do que você me mandou na terça, na quarta, na quinta, na sexta ou ontem, por favor, digite oi e eu vou responder, tá? Eu tenho todas as mensagens, mas como todas ficaram cumulidas, eu não sei mais onde eu parei, né? As de hoje eu respondi todas, tá? Que daí essas ainda estavam com os números, essas eu respondi todas. Espero que vocês me entendam e me perdoem por isso, ok? Então, se você está sem a minha resposta e mandou mensagem entre terça e ontem, né? Hoje de madrugada, coloque lá um oi para mim ver que eu tenho que responder a tua mensagem. Vou ler toda a história e o que eu vou responder, ok? Obrigada pela compreensão. E quero dizer que eu estou aqui mais uma vez para vocês, para mais uma noite, para mais uma mensagem da espiritualidade. Não sei o que aconteceu com o meu vídeo de ontem, mas teve pouca visualização. Às vezes tem temas que não chamam muito a atenção. Então, eu não vou fazer temas mais que me deixem no vermelho, literalmente, né? Porque é bastante trabalhoso. Fazer o vídeo é trabalhoso, né? Eu agradeceria se vocês, pelo menos, quando forem ver, dessem a curtida, para incentivar o canal. Eu vou pegar hoje o tema... Vale a pena eu continuar lutando por esse amor? Afinal, a espiritualidade sempre nos mostra que somos almas gêmeas, almas chamas e não vejo acontecer. Devo desistir ou devo continuar? Vamos lá? Vou baixar a câmera e juntos nós vamos fazer o tema. Mas antes nós vamos orar pelas crianças, em especial para a pequena S, né? Que está com problema de saúde e que os médicos não conseguem identificar. Peço a Deus que ilumine, que cure essa menina. Também quero pedir a Deus que cuide de todas as crianças, que as proteja da violência, que tire a dor. E também cuide dos papais e das mamães, né? Para quem consiga um trabalho, que possa dar uma vida digna às crianças. Obrigada, meu Deus. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gratidão. Oh, tchau! Ah, sim. Tem uma moça chamada Camila, tem me mandado várias mensagens no canal, dizendo que manda mensagem para o meu WhatsApp e eu não respondo. Tem certeza que é para o meu WhatsApp? Porque eu não deixo ninguém sem resposta, Camila. Eu procurei, tentei localizar, não estou conseguindo achar a tua mensagem. Como eu estou pedindo para todo mundo que terça, quarta ou quinta, sexta e sábado mandou mensagem. Por favor, coloque um oi também, tá? Mas eu estou preocupada de que maneira você adicionou meu WhatsApp. Será que você não adicionou outro número? Você colocou mais na frente do 31? Você colocou mais 3164-1974-258? Por favor, verifica, tá? Beijinho, Camila. Eu não esqueci de você, mas eu não consegui localizar a tua mensagem, ok? Te peço, por favor, mande um oi. Só isso, oi. E eu vou procurar, ok? Beijos. Vamos lá. Vou pegar três conchinhas. E juntos vamos fazer a interpretação. Vale a pena eu continuar tentando, lutando por esse ser de luz? Vale a pena ou eu devo desistir? O que a espiritualidade tem a me dizer? Santa Saracali. Fofó Cigana. Como diz minha neta, fofoa. A fofoa. Ela não consegue dizer que pra nós o V é um Fê. E ela fala fofoa. Minha fofoa cristal. E esmeralda. Nossa querida esmeraldinha. Vamos pegar também o Vladimir pra deixar uma opinião aqui final pra cada deck, tá? Então, vamos lá. E uma energia pra cada deck também. Vocês têm dado uma passadinha no canal da Isis? A Isis é maravilhosa. Isis Marie. Tem a Ilumina. Claro, a Ilumina todo mundo conhece. A Isis todo mundo conhece. Gostaria muito que vocês conhecessem. Pra quem não conhece, que dê uma passadinha lá. Mas eu queria falar de um canal muito importante, que eu acho, assim, uma pessoa fantástica. É o Frank Menezes. Frank Menezes é um ator brasileiro que está há algum tempo já em Portugal, vive no Algarve. E tem diferentes... Ele trabalha na energia do céu. O objetivo maior dele não são os montinhos, né? Mas ele também faz. Ele é uma pessoa de uma energia, assim, fora de série. Foi com ele que eu aprendi o Roponopono. Foi com ele que... Ele é uma pessoa maravilhosa que a gente conversa todos os dias, tá? Dite lá. Frank Menezes. É... Tarólogo. E você vai encontrá-lo. Frank Menezes, tarólogo. Ele é um cigano loiro lindo e maravilhoso lá de Portugal. Está em Portugal, aliás. É brasileiro, mas está em Portugal. E também, claro, o canal do meu filhado Henrique, que eu gostaria que todos vocês já conheçam, né? Meu Deus, ilumine-me para que eu possa passar esperança aos corações, que eu possa dar clareza a quem procura. Obrigada, meu Deus, pela clarividência e pela mediunidade. Obrigada ao povo cigano por me permitir o uso das cartas. A interpretação das cartas ciganas. Op-chai! Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Vou separar o deck de número 3, tá? Colocar aqui. Da esmeralda. Deque de número 2, da vovó cigana. E vamos começar com o deck de número 1, Santa Sara Kali. Essa linda conchinha. A maioria das conchinhas que eu trago são do mar Mediterrâneo. As pessoas, às vezes, me perguntam, onde você consegue essas conchinhas lindas? Elas são conchinhas do mar Mediterrâneo, tá? Tem o imperador. Pra você que escolheu esse deck de Santa Sara Kali. Se vale a pena você lutar. Aqui mostra realmente uma pessoa que luta, que batalha. Uma pessoa generosa, uma pessoa fantástica. Apesar de demonstrar, às vezes, uma arrogância. É de uma bondade infinita. Aqui mostra, literalmente, a luta por algo. Ou por alguém, tá? Essa energia que rege o teu momento. O momento dessa pessoa que se trouxe à mesa. Vamos ver o que Santa Sara Kali tem a nós de ser. Se vale a pena lutar por esse sentimento. Afinal, a espiritualidade nos leques sempre tira que é... Deixa eu virar aqui. Almas gêmeas, almas chamas, almas afins. Então, vamos ver se vale a pena. Porque a situação não é nem sempre tão fácil, né? Aqui mostra a carta da mulher. O urso. Os trevos. A casa. E a chave. Desculpa. O envelope. O sol. O coração. A lua. E o homem. Aqui não importa se você é homem, mulher, homossexual, inssexual. Pra espiritualidade, nada disso conta. Aqui, abre e fecha o jogo mostrando vocês dois, tá? Vocês dois juntos aqui. Então, olha só. Uma decisão precisa ser tomada na vida de vocês. Realmente, você quer saber se vale a pena lutar. Aqui, a espiritualidade me diz que vocês são almas chamas e que se amam muito. E que por nada vocês devem desistir. Olha que carta linda. É perfeito. Entende? Não desista de jeito nenhum. Aqui diz que apesar de toda dificuldade que vocês têm, é alguém que luta por vocês, que protege vocês. Vocês, essa pessoa, você e essa pessoa vieram a esse plano pra um proteger o outro. Pra cuidar do outro. Nos momentos de dificuldade, o urso tá aqui pra cuidar de ti, tá? Então, lute. Lute. Seja o imperador dessa história. Não desista. Vá em frente. Lute por esse amor, tá? Então, sim, aqui vale a pena continuar lutando por esse amor, tá? Essa pessoa, nos próximos dias, tomará a decisão de mandar uma mensagem. Ou, aqui é um sinal de fumaça, mas que vai tentar entrar em contato de alguma forma. Vai dar um sinal de vida aí pra vocês, tá? Eu vejo que a noite, vocês mais, assim, o maior sofrimento é a noite. Por não poder estar com essa pessoa. Por ter o desejo de estar juntinhos, românticos, dançando, namorando, enfim. A lua me mostra isso, né? E, o que eu já disse, não desista. É um amor muito forte. Um amor de almas chamas, tá? Pra grande maioria que escolheu esse deck. Aqui mostra a mulher. Vladimir mostra a carta da mulher. Dizendo, como eu disse, não importa se você trouxe um homem, uma mulher, ou quem você trouxe pra mesa. Aqui, o Vladimir responde. Essa pessoa é a pessoa que veio no teu destino. Vladimir nos mostra a própria pessoa, tá? Eu também, eu senti vontade, assim, necessidade aqui, de trazer um conselho final dos anjos do tarô, tá? Do tarô dos anjos. Ó, cristal. Tarô dos anjos, tá? Vamos ver o que que o tarô dos anjos tem a... Porque Vladimir disse, sim, lute. Essa pessoa é a pessoa da tua vida. É a pessoa que te fará feliz. Por mais que, talvez vocês estejam passando por um momento de afastamento, muitas idas e vindas, muitas diferenças. Mas, no final, tudo dará certo. Tenha certeza. E aqui, o conselho do tarô dos anjos é... How ask for yourself. Ame primeiro você mesmo. Aprenda a se amar pra que outra pessoa possa te amar. Se você mesmo, ou mesma, não souber se dar ao próprio valor, ao próprio respeito, ninguém vai lhe amar nunca. Não se humilhe, não corra atrás. Deixa a pessoa sentir a tua falta. Pra que você tenha realmente... Pra que essa pessoa tenha a percepção da importância que você tem na vida dela. Ok? Ó, tchau. Gratidão aos anjos, tá? Tarô dos anjos. Gratidão, Vladimir. Gratidão, Sandra Saracali. Agora, vamos lá pra quem escolheu a consciente número 2. Cadê o Vladimir? Aqui. Consciente número 2. A vovó cigana. A energia do diabo. Aqui envolve muita paixão. Muito desejo. Em alguns casos, também, a traição. É uma carta bastante perigosa. Mas eu a vejo como uma carta de paixão, de desejo, de vontade de estar. Uma carta extremamente sensual, tá? É assim que eu vejo a carta do diabo na energia. Você tá vivendo... Entre vocês, nesse momento, rola uma energia muito quente. Muito gostosa, muito... Mas também temos que tomar cuidado pra não nos iludirmos. Não pensarmos que é amor. E depois, não é. Muitas vezes, as pessoas largam um casamento. Se jogam de cabeça. E depois descobrem que aquilo não era amor. Era só uma paixão. E aí, como é que fica? Então, a carta do diabo, muitas vezes, nos remete essa energia, tá? Temos que tomar muito cuidado. O caixão, os peixes, o homem, a aliança e a foice. A chave, o buquê, os caminhos, os ratos e o chicote. Uau! Aqui, nos é mostrado que algo está se encerrando na vida de vocês. Como, eu não sei, a gente tem a intuição. E eu tô vendo que você realmente está dando fim a uma situação. Tá botando um corte final numa situação pra se jogar em algo novo. Se você, nesse momento, está querendo acabar um relacionamento sério por alguém, certifique-se de que é amor, pra não se enganar, tá? Agora, se você está deixando um passado pra trás, se abrindo pra algo novo, sim, vale a pena. Existe um grande, uma grande, um grande amor também. Eu vejo aqui pra muitos que vivem um triângulo amoroso, tá? E eu vejo pessoas realmente assumindo esse relacionamento, tá? Pessoas que vão viver, porque a paixão é extremamente forte. Mas eu repito, tome cuidado, verifica se realmente é amor. Não destrua um relacionamento que você tem, ou de alguém que tem, pra depois chegar à conclusão que não é aquilo. Porque a energia do diabo é uma energia perigosa, tá? É algo que, às vezes, pode, né? Mas se você sente dentro de você aquela força, aquele desejo de estar com a pessoa além do prazer, se você realmente sente o amor, então, sim, vale a pena lutar por essa pessoa. Porque eu vejo vocês dois juntos, e o Buquê e a Aliança, nesse caso, nos dizem eu vejo um casamento. Não importa que tipo de relacionamento que você tem. Se é um crush, se é namorado, se é ficante, se é amante. Não importa, tá? Então, mostre essas duas situações. De um lado, tome cuidado pra não jogar fora alguém, um relacionamento que realmente, talvez, esteja passando por um momento desgastado, tá? Pra se jogar em algo que é só paixão. Mas se você tem certeza que você ama, preste bem atenção nos teus sentimentos, e você vê que você realmente ama, e você está sofrendo muito por estar afastado dessa pessoa, então, sim, vale a pena lutar. Porque, nesse caso, vocês serão muito felizes. A espiritualidade traz aqui esse acer de luz à mesa, tá? Muito forte, muito presente, muito ligado. Vocês, olha só, existe, nesse caso, grande prosperidade. Porque essa pessoa, ela pensa em você. Se você é aquela pessoa, você sabe se você tem realmente essa conexão, né? Com alguém. Essa pessoa responde dizendo que ela também tem essa conexão, tá? Então, nesse caso, sim, vale a pena lutar. São duas situações. São milhares de energia. E eu desejo que tudo seja da melhor forma pra você. Mas sempre com cuidado. Analise bem os teus sentimentos, ok? Ó, tchau! Vamos ver o que o Vladimir tem a dizer. As barreiras. Existem entre vocês barreiras? Sim, porque, eu já havia dito, pra grande maioria, é um triângulo amoroso, tá? E quando é um triângulo, existem barreiras. Você está mexendo com uma vida de mais pessoas, né? Então, elimine com cuidado essas barreiras. É isso mesmo que você quer. Porque eu acho assim, quando existe amor, de verdade, não importa a situação, vale a pena lutar. Mas a gente sempre tem que ter, na nossa cabeça, o cuidado de não machucar o outro lado, tá? Então, cuide. Se for remover essa barreira, remova com cuidado. Coloque-se no lugar da outra pessoa. Agora, se não for triângulo, talvez vocês tenham uma barreira geográfica, né? Os caminhos estão longe um dos outros. Caminhos geográficos. Lute, não desista. Você será feliz, tá? Se a barreira for, talvez, questão religiosa ou financeira, diferença social, idade, não deixa nada, não deixa nada. Nunca deixa essa barreira atrapalhar. Lute. Lute por aquilo que você quer, tá? Não importa a situação. Se houver amor, lute, tá? Não desista. Eu também vou pegar um conselho dos anjos aqui, que eu peguei no anterior, que tá o dos anjos. Peguei no primeiro, vou pegar aí nos três, tá? Espero que vocês tenham gostado da interpretação do deck 1 e 2. Já já vou pro deck número 3. Continue otimista sobre a tua situação amorosa, ou seja, continue acreditando, não desista, apenas invista. Vale a pena. Não deixe pra trás quem você ama de verdade, ok? Ficar positiva e crer, acreditar, fará com que seu amor virá até você, ok? Obtcha! Agora vamos lá pra quem escolheu o deck de número 3. Então, o deck de número 1, número 2, Santa Saracali e Vovó Cigana, né? Os três, vale sim, luta e não desista nunca, tá? Agora vamos ao deck de número 3. Olha que conchinha linda. Vamos ver a energia que rege essa situação. Energia do Papa. O Papa é aquele ser que analisa, que pensa, mas quando toma uma decisão, realmente vai à frente, carrega a bandeira e diz, esse é o meu amor, tá? Assim como o Papa tem uma aliança com Jesus Cristo, com Deus, né? Nós também devemos ter, é claro. Mas aqui, assim, é a energia desse momento. É a energia de pessoas que realmente querem essa aliança com o ser amado, tá? Aqui já foi pensado e analisado muito, mas no final, não importa as dificuldades, tudo dará certo, ok? É a energia. Vamos ver o que Esmeralda tem a nós dizer, ok? O que é a Esmeralda? Bem-vindo à nossa mesa, Esmeralda. Vamos lá. 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 A tiragem bonita. Aqui vem a própria cigana, né? A própria Esmeralda dizendo que esse é o amor da vida de vocês. A pessoa que vocês trouxeram à mesa e a Esmeralda confirmando. Vale a pena lutar. Sim, com certeza, essa pessoa vale a nossa luta. Vocês já devem ter pensado e analisado muito, tanto da tua parte como da pessoa. E você já tem a certeza que quer. A pessoa, às vezes, ainda em dúvida, mas ela virá. E vocês têm tudo pra ficarem juntos aqui. Vocês estão um no caminho do outro. Vocês trazem o amor, tá? De vidas passadas, vocês trazem esse amor. Esse amor está nos caminhos de vocês, tá? Apesar do momento ser dificultoso, de vocês terem dificuldades pra estarem juntos. Mas o amor é muito forte. O amor que une vocês é muito grande, tá? É que mostra os trevos mostrando dificuldades no amor, tá? Com essa carinha aqui, eu trevo mostrando as dificuldades que vocês enfrentam pra poderem estar juntos. Talvez um dos dois seja comprometido, talvez, ou, né? E vocês vêm lutando, às vezes, quase desistindo, pensando que essa pessoa já não vai mais deixar pra trás o passado pra vir viver com vocês. Calma. Tanto quanto vocês estão um no caminho do outro. E tanto quanto você, a noite é pesada. A noite, a alma chora de saudades. A pessoa quer vocês. Cada dia mais. Então, aqui mostra... As corujas, né? Como diz o secatinho, pra mim, essas corujas passam algo triste, algo pesado. Sim, elas observam uma maneira de resolver essa situação pra que, então, vocês possam realmente ficar juntos. Esse urso aqui, eu vejo um urso de cuidado. Um urso que ama com cuidado. Que protege. Se, talvez, você gostaria que essa pessoa te assumisse mais claramente, esse urso, ele protege. Ele tem medo de magoar pessoas, tá? Então, tome cuidado. Alguma coisa aqui também me diz que existem vários triângulos, muitos triângulos, né? Mas também existe crush, existe namoro, existe noivado, com brigas, idas, vindas, separações, onde os caminhos se abrem, depois volta. Mas, lá no final, vocês vão se encontrar. Porque a carta dos trevos mostra pequenas dificuldades que vocês enfrentam. Se parece tão grande, não é. Vocês vão vencer. Veja que o Papa age com muita descrição, com muito cuidado, mas ele vai em frente. Ele não desiste nunca, tá? O momento talvez seja de tempestades, mas, como eu disse, a felicidade de estar junto fala bem mais alto. E aí, os grandes problemas passam a ser pequenos problemas e vocês resolverão tudo e ficarão bem, tá? Vamos ver o que o Vladimir tem a dizer. Ah, ele confirma que os problemas não são tão gigantes quanto você os faz. Talvez essa pessoa tenha um jeito meio quietão, meio distante, mas ela tá por você. Ela também quer você, tá? Talvez não tenha chegado a hora, talvez o momento não tenha, né? Não tenha se mostrado propício ainda. Mas tudo dará certo. Acredite, tá? Vamos ver o Tarot dos Anjos, o que que o Tarot dos Anjos tem a dizer. Depois, no final, eu vou fazer uma pequena tiragem com três cartas do Vladimir, valendo pras três tiragens, tá? Deixe de controlar, deixe de pegar no pé, deixe mais solto, deixa mais leve. Talvez, então, aqui o urso também tenha a dizer pra quem tem problemas de ciúme nos relacionamentos. Porque o Tarot dos Anjos vem mostrando, pedindo que você deixe a pessoa mais solta, pra que ela mesma sinta vontade de voltar. E que ela não se sinta pressionada, ok? Não fique pegando no pé demais. Talvez esse seja o problema, né? E que o Vladimir também mostra esse problema, ok? É necessário que a coisa flua de maneira mais natural, pra que não escape entre os seus dedos. Quando a gente aperta muito uma laranja, uma fruta, o que que acontece? Escorre pelos dedos, né? Então, deixe solto, tá? Proteja, mas de forma solta, pra que a pessoa possa respirar, viver, ok? Como eu disse, eu vou fazer uma pequena tiragem de três cartas, já que hoje é domingo à noite, desejando... Vladimir quer passar isso pra vocês, então vamos lá. Uma pequena tiragem de três cartas pra segunda-feira de vocês. Agora é domingo à noite. Uma pequena tiragem assim, rápido, pra semana, tá? A lua, as estrelas e as... Nossa Senhora! Aqui o Vladimir vem dizendo, duas cartas de espiritualidade e outra da lua, né? A espiritualidade maior, os lírios e a lua. Vladimir vem dizendo, relaxe, a espiritualidade está cuidando do seu coração. Você que pede, a espiritualidade estará, e se for justo, a espiritualidade estará abençoando você grandemente no amor essa semana. Ob-tchau! Aureo, gratidão, Vladimir. Desejo a todos vocês uma linda noite de domingo e uma segunda-feira e semana toda protegida, cheia de amor, do jeitinho que o Vladimir nos disse, ok? Ob-tchau! Até amanhã, se Deus quiser. E ele quer. E ele quer.